E aí, gente, tudo bom? Lembram de mim? Bom, meu nome é Gladstone Navarro e sou professor de Danças Urbanas do Minas Tênis Clube. Hoje, novamente, nós iremos fazer uma coreografia. Eu espero que vocês tenham curtido o último trabalho, eu curti muito, e eu espero que, novamente, a gente se divirta muito e estou aqui para melhorar tudo isso que a gente está passando e transformar esses momentos em alegria e em positividade. Chamo o papai e a mamãe, vamos dançar juntos, vamos divertir, vamos movimentar esse corpinho aí e vamos ser felizes, tá bom? Um beijo e vamos que vamos! Então, a gente vai começar aquecendo, alongando, bem breve aí, tá bom? E depois a gente parte aí para a aula coreográfica, vamos lá? Vou soltar a música aqui e vou direcionando aqui, tá bom? Bora lá! Relaxa o corpo, balança os braços, isso, ao contrário, ok, entrelaça os dedos, empurra lá em cima, estica, deixa a cabeça se equilibrar para trás, levantou, e soltou, braço esquerdo, trocou, direito agora, relaxa, ok, braço esquerdo em cima, atrás da cabeça, trocou, e dentro, ok, cortou o pescoço, relaxa, o outro sentido, ok, ombro para trás, Pra frente Ok Abram os braços A gente vai começar pra esquerda Vai, volta Vai, volta Imagina que tem duas pessoas te puxando Pra um lado e pro outro Vai o máximo que você consegue Pra um lado e pro outro Ok, para lá na esquerda Agora torceu Derrubou, balança mais um pouquinho Agora para lá na direita Isso E torceu Ok, voltou Cintura Balança Sem se preocupar Só balança Isso aí Agora a gente vai flexionar o joelho Ok, roda a cintura No outro sentido Ok Base Joelho apontando pra fora Balançou Vai no seu limite Até onde você consegue Ok Ok Estique as pernas Balançou o tronco lá embaixo Relaxa Relaxa Ok Junta as perninhas Desceu o tronco lá Mantenha o joelho bem estendido Relaxa o tronco lá embaixo E subiu Pegou a perna esquerda Puxou ela lá atrás Coloca o braço direito aqui pra equilibrar Estamos terminando Ok O outro lado Ok Alonga Isso aí Vou colocar a música ali de novo Só pra gente dar uma aquecida Vamos dar uma aquecida Só a perna à frente Direita Esquerda Direita Esquerda Direita Esquerda Agora só a joelho Flexiona de novo Agora vamos fazer isso Vou abrir a esquerda Vou voltar A direita Voltar Esquerda Voltar Direita Voltar Acelera Abre Fecha Abre Fecha Abre Fecha Solta o corpo Só aquece Ok Agora eu vou fazer a frente Esquerda Direita Esquerda Direita Tá Ei Faz uma posição com o troco Ei 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 Agora Esquerda Esquerda Atrás Direita Atrás Relaxa o corpo Isso Isso Pula Um lado Para o outro Aí Pula Lourinho Aquece o corpo Volta de novo Para o lado Ok Pisa na frente De novo Inspira pelo nariz Solta pela boca Ok Só balança o corpo Um lado Para o outro Bem tranquilo Ok Aquecendo Tudo bem? Até aí? Vou pausar a música Para a gente começar O ensino do vídeo Tudo bem? Pode ser da coreografia Bom, vamos lá É Vem comigo A gente vai começar com a perna Com as pernas juntas Tudo bem? Vou começar acionando minha perna esquerda para trás Vou para trás Vou à direita para trás E vou arrumar a esquerda para frente E vou flexionar o joelho Então eu faço Para trás Para trás E para frente Eu deixo meu peso na parte da frente do meu pé Para trás Para trás E para frente Vou fazer de lado Esquerda Direita E isso Flexiona Mais uma vez Sete Oito Um E dois Isso aí Mais uma vez Vou fazer de lado Sete Oito Um E dois Isso aí Meu braço Ele vem de baixo Como se eu estivesse pegando Carregando algo Quando chega na altura do meu ombro Eu vou virar para baixo E vou Iperestender Meu cotovelo para baixo Sete Oito Subir E descer Aí Tudo bem Está dando para entender aí? Então tá Vamos lá comigo De novo só o braço Sete Oito Subir E descer Ok? Vou ligar o braço com a perna agora Vou começar com a perna esquerda para trás Subir Subir E descer Ok? Quando eu afirmar a perna esquerda de novo para frente É a hora que eu vou descer os meus braços Eu faço Um E Dois Tudo bem até aí? Cinco No dois Eu vou olhar para o chão Um E Dois Mais uma vez Cinco Seis Sete Oito Um E Dois Daí Meu braço vai fazer Três E abrindo quatro Então eu subo suave E E abro ríspido E Tudo bem? Então tá Vamos de novo o braço Olha, é fácil Um E Dois Subo Três Abro Quatro Sete Oito Um E Dois Subo Três Abro Quatro Ok Minha perna Esquerda Direita Esquerda Vou trazer a direita aqui juntando quando eu subir E E vou abrir as duas pernas junto com os braços Minha palma da minha mão Fica virada para fora Como se eu estivesse empurrando alguma coisa para fora aqui Tudo bem? Vamos lá Do início de novo Sete Oito Um E Dois Três Quatro Tá Eu tenho uma altura que eu faço aqui Olha Eu subo Subo Desço E puxo E abro Tudo bem? Mais uma vez Sete Oito Um E Dois Três Quatro Daí Eu vou trazer essa minha perna esquerda fechando duas vezes aqui Fecho E fecho Sete Oito Fecho E fecho Minhas duas mãos Meus dois braços estão abertos Palma da minha mão Para fora Eu vou trazer minha mão esquerda junto com minha perna esquerda aqui Fecho E fecho Minha mão direita Ela vai continuar esticada E minha mão esquerda vai balançar aqui Um pêndulo Fecho Fecho Fechou O mais importante Isso tudo é a gente se divertir E seguir Se tiver difícil Dá uma pausa Toma uma água Vai lá e volta Fazer a coreografia Mas o mais importante é a gente não desistir Tudo bem? Vamos lá do início Vou ligar até aí Sete Oito Faço Um E Dois Subo Três Quatro Cinco E Seis Tudo bem? Essa perna é de lado aqui mesmo Agora meu braço vai fazer isso aqui Estou aqui, não estou? Minha mão esquerda é a mão fechada Vou girar lá Girei Meus braços paralelos E Girei Ok? Então eu estou aqui, palma da mão para fora Balancei o braço esquerdo Pam Pam Agora eu venho com os dois Girei E girei A palma da minha mão agora fica uma virada para a outra Tá? Meus braços ficam paralelos Então eu faço isso E girei E terminei Tudo bem até aí? Minha perninha Fiz lá Vou pisar à esquerda lá E E vou cruzar à direita lá atrás Tá? Quando eu cruzar Eu vou olhar para a minha esquerda também Então eu faço isso Sete Oito Balanço E balanço E cruzo Tá? Cruzo no final Fechou até aí? Então tá Vamos do início Cinco Seis Sete Oito Um E Dois Subo Três Quatro Cinco Seis Sete Piso Oito Tudo bem até aí? Vamos mais uma vez Devagar Vou explicar Fragmentado Tá? Meu braço inicia com a minha perna E E E Empurrei Subi Abri Fui lá Balancei E Balancei Vou abrir Vou abrir a esquerda Pisei E terminei Isso aí Vamos agora rápido Cinco Seis Sete Oito Um E Dois Subo Três Quatro Cinco E Seis Sete Para o Oito Sim ou não? Tá bom Lembra Se estiver difícil Volta o vídeo Assiste um pouquinho mais lento aí Tudo bem até aí? Vou continuar mais um Mais um pedaço E daí a gente Faz na música também Tudo bem? Então tá Terminei lá Vou abrir lá Virando para o lado direito E Perna direita Vou colocar essa perna direita no chão E vou trazer o joelho esquerdo E Aí eu vou voltar lá E vou voltar de novo para frente Isso aí Então tô lá E Vou só Essa perna minha esquerda Ela só faz uma torção aqui E Piso E Piso Ok? Tô lá Sete Oito E Piso E Piso É isso Meu tronco Quando eu viro ele tá pra cima Eu levo ele pra frente Quando eu trouxer Minha perna esquerda no joelho E A A Sim ou não? Então eu faço Sete Oito E Um E Dois Meu braço Tá lá Eu vou abrir No E Quando eu esticar minha perna direita Eu vou abrir E Minha mão Ela é fechadinha agora Como se eu estivesse segurando duas baquetas De bateria Tá bom? Tô com as mãos abertas E a cabeça lá pras mãos Não é? Vou virar a cabeça pra frente E Vou pular Vou fechar o braço Quando eu for com o joelho esquerdo Vou voltar E vou fechar Ok? Fica assim tão junto Fiz lá E A A A É isso Tá bom? Então tá Vou explicar mais uma vez Só os braços separados Tô lá Vou abrir o bracinho E Vou fechar Vou abrir Vou fechar O que movimenta é o antebraço Tudo bem? Minha perna é separada Olha Tô aqui Vou virar lá E A A A Flexiona Sempre no final Quando eu chego lá na frente Tudo bem até aí? Vamos fazer do início Até aí Cinco Bem lento Sete Oito Um E Dois Três Quatro Cinco E Seis Sete Oito E Um E Dois Tudo bem até aí? Gente, só um detalhe numa cabeça aqui Que eu falei que é pra frente E não é A cabeça vai seguir a direção do tronco Tô olhando pra lá Na hora que eu abrir Pode deixar Desculpa Amém Eu sei que vocês vão falar saúde aí Eu vou deixar minha cabeça seguir meu tronco pra lá Tudo bem? Uma vez do início de novo Cinco Seis Sete Oito Um E Dois Três Quatro Cinco E Seis Giro Sete Para o oito E Um E Dois Mais um pedacinho Essa minha perna esquerda que tá aqui em pé Eu vou pisar ela atrás da direita Piso E arrumo a direita Tudo bem? Então eu fiz isso A A A E pisei E parei Isso sim ou não? Vem de novo Cinco Seis Sete Oito E pisei E E Tá Meu braço tá aqui Meu braço esquerdo Ele vai girar aqui Como se eu estivesse misturando Algo Aqui Tá Vou girar só o esquerdo E Quando o esquerdo voltar aqui Olha Eu vou acionar o direito E vou esticar os dois juntos Com as mãozinhas fechadas Então eu misturo E Acione Meu braço tá aqui em cima Não dá? Vou explicar de frente Ora Misturo E Acione Tudo bem até aí? Vamos comigo Faço A A A E Misturo E Acione Então Eu vou misturar Pisando a minha perna esquerda E O mesmo lado Perna do mesmo lado do braço Vou fazer E E quando eu colocar a perna direita lá Olha Eu vou esticar os dois braços pra baixo Tudo bem? Daí Estiquei os dois braços Vou fazer isso aqui Vou passar o braço Esquerdo Direito Os dois E os dois E vou abaixar Mais uma vez Tô lá Misturei E acionei Esquerdo Direito Os dois E os dois Tudo bem até aí? Então como é que eu faço? Olha Eu fiz lá Reparei Ah Vou subir Boa vez E A A A Pisei atrás Pisei E abri Agora Desculpa Estou olhando aqui pra gente sair da câmera Daí Eu vou pisar a perna esquerda Eu vou pisar a perna esquerda juntando lá Piso Piso Misturo E abaixo É isso que fica Tá bom? Vou explicar tudo junto Pra não ter dúvida Muita Muita calma nessa hora Que vai dar tudo certo Confira Vamos lá Cinco Seis Sete Oito Um E Dois Subo Três Quatro Cinco E Seis Giro Sete Vatro Oito E Um E Dois Piso Três Quatro Faço Cinco Seis Sete Oito Ok É normal a gente andar pra nossa direita aqui Tudo bem? Até aí? Então tá Vamos fazer esse pedacinho na música E daí a gente começa Aí depois eu paro A gente faz mais um pedacinho Passa mais um pedacinho Sem música E a gente finaliza Tudo bem? Pode ser? Vamos lá Vamos fazer a música? Bora lá A gente vai colocar o nome da música na descrição do vídeo Aí vocês conseguem achar aí pelas plataformas aí De áudio e tudo mais Pra vocês fazerem junto com a gente Lembrando de uma coisa Eu vou contar pra gente começar a fazer assim ó Cinco Seis Sete E a gente começa a coreografia Então fica assim ó Cinco Seis Sete E A A A A Tudo bem? Até aí? Então vamos lembrar mais uma vez Estrena junto comigo ó Cinco Seis Sete Iri A A E Ho Tá Tudo bem? Até aí? Então tá Eu vou contar junto com a música E a gente faz isso aqui junto Vamos lá Ah Só mais uma dúvida aqui Que eu lembrei também A gente vai dançar na voz Da 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 Beyoncé Tudo bem? Bora lá Vem comigo ó Vem comigo ó Vem comigo ó Cinco Seis Sete Tudo bem? Mais uma Dúvida? Volta o vídeo Assiste Vai lá com calma Lembra que a gente dança em cima Da voz Da Beyoncé Tá? Vamos mais uma vez Eu vou e continuo Pra gente terminar essa aulinha legal aqui Tá? Vem comigo Vamos lá hein Cinco Seis Sete É isso aí Beleza? Vamos continuar lá Então fiz lá Então fiz lá Se me A A A A A Abre E Pana Nananã Girei E Parei E Blu Lino Direi Aqui Rodei Rodei Andei E parei Cara eu andei um pouquinho pra esquerda aqui Só pra gente dejeitar Vou subir Subir Vou abrir a perna esquerda Quando eu abrir minha perna esquerda Eu vou trazer meu braço direito junto aqui Então eu faço isso Tô aqui embaixo Terminei Vou subir o tronco Vou pisar a perna esquerda Junto com o braço Isso aí Daqui Eu vou girar pra mim Começando com o braço esquerdo Aqui E A E parei Minha mão esquerda Vai em cima do meu ombro direito E eu vou tomar o meu tronco Vou desprender um peso pra trás aqui Quando eu colocar minha mão esquerda Então eu fiz lá Abaixei Subi Abri Girei E parei Isso Meu corpo faz um ei vizinho aqui girando Ei Ah Ei Ok Sete Oito Giro E parei Minha mão esquerda vai empurrar meu ombro direito aqui Eu vou pisar minha perna direita E agora eu vou Bater no meu ombro esquerdo E A Tá ok? Mais uma vez Então eu estou lá embaixo E A Desci, subi Subi Girei e parei Limpei e parei Daí, quando eu parar lá Meu quadril vai deslocar Para a minha esquerda E minha mão direita vai fazer o número 1 Tudo bem? Então eu fiz lá, girei Lembra do swing aqui, legal Girei e parei Vou empurrar meu ombro direito Com minha mão esquerda Agora minha mão direita vai bater no meu ombro esquerdo E vai parar Tudo bem? E meu quadril vai acentuar lá para a esquerda De novo, olha Girei e parei Empurrei, empurrei pisando a minha perna direita E vou bater Quando o meu dedo chega lá na frente Minha perna esquerda Entra E agora eu vou balançar o meu quadril Balancei, balancei, balancei Ok? Então eu faço isso E A Abaixei Subi Parei Rodei E parei Clipei E A Balancei, balancei, balancei Sim ou não? Mais uma vez lento? Vamos daqui Vou lá do início Lento até onde a gente fez E daí eu continuo um pedaço para a gente finalizar Já está no finalzinho também Tá? Sete Oito E aí E virei Subi A A A A Girei E parei E A A A Pisei A A A E girei A Baixei Subi Abri Rodei E parei Limpei Bati Balancei, balancei, balancei Daí, olha Meu braço vai fazer isso aqui, olha Vou cruzar Não tem problema se é o direito ou esquerdo na frente Geralmente eu cruzo o meu braço direito na frente E Vou descruzar A Ok? Então eu faço isso, olha Balancei, balancei, balancei Cruzo, descruzo E subo Como se eu estivesse fazendo que eu sou forte Tudo bem? Então eu faço isso, olha Balancei, balancei, balancei Cruzei, descruzei E subi Minha perninha, olha Fiz aqui, olha Girei A Pisei direita Pisei esquerda Balancei, balancei, balancei Minha esquerda vai cruzar lá atrás da direita, olha Cruzei junto com o braço Descruzei Subi Minto, é cruzei, descruzei e subi Eu só vou tirar minha perna de lá quando eu subir Tá bom? Desculpa Então a gente faz isso, olha A A A E pisa e para Balancei, balancei, balancei Cruzei, descruzei e subi Isso aí Agora minha perna esquerda Ela vai para trás aqui, olha Pisei E vou alinhar agora a direita junto com a esquerda E vou abaixar de novo Ok? Vamos de novo então aqui, olha Bem devagar Vez lá Direita E E A Desci Subi Bracinho Girei Girei E parei Limpei Parei Balancei, balancei, balancei Cruzei, descruzei e subi Agora eu vou pisar de a esquerda atrás Pisei E desci Ok? Quando eu pisar Eu vou balançar meus dedos aqui, olha Ok? Sete Oito E aí eu vou empurrar os meus dois braços para baixo Parei aqui Balancei E empurrei Ok? Só vou empurrar quando eu pisar minha perna direita lá atrás Tudo bem até aí? Vamos mais uma vez comigo Então fiz lá Subi Parei Rodei E parei Vem Parei Balancei, balancei, balancei Cruzei, descruzei Subi Balancei E desci Agora eu vou, olha Vou avançar minha perna direita E Vou fazer um wave Ou Vou pisar, olha Direita e esquerda Ok? Mais uma vez, olha Vou avançar minha perna direita Ou Fazer um wave Direita e esquerda Ok? Daí Fiz lá Fortinho Para trás E subir Avancei Wave Vou cruzar aqui, olha Meus braços novamente junto com minha perna direita E vou Depois vou esticar junto com minha perna esquerda Então eu faço isso, olha Cheguei lá Balancei Pro calzinho Desci Abri Wave Cruze e abra E a gente termina aqui Tudo bem? Terminou Vamos Vou repetir de novo Dessa segunda parte Que a gente fez Depois que a gente fez com a música Vou repetir duas vezes lento dessa parte Aí depois eu vou repetir lento Do início E a gente faz na música Lembrando daquele detalhezinho Que é muito fácil É só você lá Voltar o vídeo Se perder algum detalhezinho Para estar fazendo junto comigo Tá bom? Vamos lá Só da segunda parte aqui Sete Dessa parte de novo Sete Sete Oito E E E E abaixo Subo Abri Rodo E parei Limpei Parei Balancei 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 Cruzei Descruzei Subi Balancei E Avancei Wave A Isso aí Legal Vou explicar fragmentado Desde o início E depois a gente faz na música E termina essa aula legal Fechou? Vem comigo Vai lá Cinco Seis Sete E passei E passei o braço Suspendi E desci Puxei Abri Balanço E balanço Girei E parei E A A A E Um A E A A A A A E subi Abri A A A A Bananana Balancei 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 Cruzei Descruzei Abri Pararara Abri Wave A A Tudo bem até aí? Vamos fazendo a música? Pode ser? Dúvidas antes de fazer a música? Não faça Pega a primeira coreografia Decorou Aí você vai tentar fazer a música Para ficar mais fácil Tudo bem? Vou soltar a música aqui para a gente fazer Vamos lá Vem comigo Energia Vem 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 Cinco Seis Sete 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 Vem Mais uma Vai De ser Vem Vamos lá Essa é a última nossa E vamos tentar fazer da melhor maneira possível Lembrando que essa é a última que eu vou repetir com vocês Aí depois vocês podem repetir com o papai, com a mamãe E repetir até mesmo Voltando o vídeo e a aula inteira Que foi muito produtivo Tudo bem? Pode ser? Vamos lá Vamos lá, vem com o meu A, C, C, S, 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 A Ok É isso Gente, lembrando Que a dança Ela Ela é saudável pra gente, né? E faz a gente ficar mais forte Né? Tudo que é saudável faz a gente ficar mais forte Pensa nisso Se hidrate bastante Beba muita água Lembra de organizar seu lar Mas também seu lar interior Cuide bem de você Cuide bem de quem você gosta Já já a gente já estará junto aí E a gente vai passar disso rapidinho Tá bom? Um beijo no coração de vocês E até a próxima Se Deus quiser Obrigado Tchau 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 Tchau